Bom, beleza, acabei aqui de assistir a minha série, e agora, o que é que eu posso fazer? Eu vou ver aqui como é que tá o feedback dos vídeos, dar uma gravadinha aqui, opa, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, beleza? Apareceu um anúncio aqui, a fendinha do glorioso Lebral de Carros, localizado na frente da casa do Akira? Como é que é? Eu vou fechar esse anúncio aqui. Olha o carro, olha o carro, 10 reais, olha o carro, olha o carro. Ai, meu Deus do céu, o que é que o maluco do Lebral tá aprontando hoje? Isso não existe, tem uma catraca na frente da minha casa e eu não consigo abrir. Lebral. Olha o carro, olha o carro. Lebral. Boa tarde. Olá, senhor, olá, senhor, nada, me respeita, você tá na frente da minha casa. Mas que absurdo, Lebral, você fez uma vendinha de carros em frente da minha casa. Eu acho que eu ia ter avisado, Anderson, que eu mudei de profissão. Você mudou de profissão? Por isso você não falava comigo no WhatsApp faz dois dias, né? Agora eu sou um vendedor, o que você achou? Largou a mão dos de ser cientista? Sim, agora eu sou um vendedor de carro. Pra começar a vender carro? Tá totalmente errado isso aí, Lebral. Não gostei dessa sua nova profissão. Principalmente porque tem uma maldita catraca na frente da minha casa e você está vendendo carros na frente da minha casa, velho. Isso tá muito errado, mano. Não tem lugar melhor pra vender do que aqui. Tem um mapa inteiro e você quer vender justo aqui. Ué, eu vou vender pra você. Mas, eu não preciso de carro, Lebral. Eu moro numa floresta. Mas, Akira, como é que você quer ir no lugar nosso? Quer ir no lugar da Lombo? Como é que você vai de a pé? Como é que eu vou de a pé? Eu que te pergunto, por que eu vou de carro? Por que eu iria de carro, mano? Ai, velho, tá. Você consegue me surpreender. Você é muito maluco, Lebral. Mas tudo bem, vai. Ai, passou. Essa profissão é bem menos perigosa. Pra mim e pra você, né? É menos perigosa? Tá, tudo bem, então. Mas, então... Deixa eu pensar, então. O que você está vendendo? Carro? Olha só, vem comigo. Vem comigo, vem comigo, olha só. Aham. Esse primeiro carro aqui, ó. De R$10. Olha só que bonito que ele é. Apenas R$3 aqui. Isso aqui é um carrinho de minecart. Isso aqui é, tipo, carrinho de minas. Ah, eu só recebo crítica. Eu só crente, cara. Vem pra cá, senhor. Vem pra cá. Ah, ele sai dos trilhos e ele não funciona. O que esse carro tem que... Tá tão caro? R$10 é caro? Eu acho caro, né? Pra você achar barato, eu acho caro, mano. Eu acho até uma mega promoção que eu fiz de inauguração da barraquinha. Mano, pra gente ter que fazer o carro andar, a gente tem que passar por trás dele, mano. Olha isso. Bom, esse aqui é um carro melhor, então eu posso te apresentar aqui, ó. Ah, esse carro, mano. Olha só. Tá tendo que empurrar o carro, Lefrau. Que que é isso, mano? Me empurra aí, Lefrau. Vamos ver se ele vai rápido, pelo menos, vai. Claro. Foi, foi. Ele é bem rápido aqui. Ele chegou a 2 por hora, mas tudo bem. Ó. Ah, não sei se eu quero um carro de R$10, não. Ah, tá. Eu vou apresentar o próximo aí. Esse aqui vai mais rápido que um Creeper, mais rápido que qualquer tipo de móvel. Ah, tá bom, então. Vai. Pelo menos ele não é perigoso no trânsito. Que que você acha desse carro aqui, Kira? Ele é novinho em folha e custa apenas R$10 mil. R$10 mil? Ai, deixa eu entrar. Ele tá sem combustível. O volante tá inteiro, beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas tá cheirando velho, Lefrau. Você falou pra mim que ele é novo. Bom, ele é recém-inaugurado. Digamos que a gente acabou de reformar ele, mas ele tá novo, não tá? Olha, você está sendo um péssimo vendedor. Mas pelo menos o volante vira, né? Esse aqui pelo menos é legalzinho. Mas é horrível. Fica aqui, né? Deve ter no máximo uns 30 mil quilômetros rodados. Uns 30 mil quilômetros? Meu Deus do céu. Eu posso sentar... Deixa eu ver aqui os lugares do banco. Mano. Eu só não olho muito o banco de trás, não, porque a gente não deixou muito aí. Tem comida aqui no chão. Que nojo ali pra mim. Eu não vou levar um carro de R$10 mil, que tu tá descontando o defeito. Mas aqui é só R$10 mil. É só R$10 mil? É R$10 mil? Como só R$10 mil? Inclusive, você trocou de roupa? Troquei essa aqui, minha roupa de vendedor. Olha só, olha só. Tá até com o novo óculos, né, mano? Ai, tá. Não quero esse carro aqui também, não. Oi. Então, eu vou te apresentar o melhor carro que eu tenho aqui na minha barraquinha. Vem cá, vem cá. Tá, ok. Peraí, peraí. Quanto que era? Era de R$10 mil. R$10 mil. E esse aqui, quanto vai ser? R$100 mil? Sim, tá super barato. Pra você, eu posso fazer R$100 mil aqui. É só pra você. É muito dinheiro. Eu não tenho tanto dinheiro. Meu Deus do céu. Olha esse carro aqui. Olha esse carro. Você acha que não vale R$100 mil? Então, eu acho que talvez não vá. Deixa eu dar uma olhadinha. Por que você botou tanta placa aqui? Tanto cone onde eu moro? Não tem ninguém. Beleza. É pra você não querer entrar nos carros sem pagar. Mas você... Ah, meu Deus do céu. Mano, eu tô vendo aqui. Beleza. Os bancos parecem estar ok. Bacana. Ele é um conversível, então, né? Ele é tipo um carro também que você consegue tomar o sol e ao ar livre e dirigir ao mesmo tempo. O volante também vira tudo em ordem. Deixa eu sentir o cheiro desse negócio aqui. Cheiro de carro novo. É. Esse aqui é o menos pior que você me mostrou. Mas não tô convencido ainda não. Sobe aí, Leopoldo. Me dá uma corona, tipo, pro lado da minha casa ali. Vai. Entra aí e me dá uma carona. Vai. Pode ir. Só vai. Vamos lá. Olha só como ele anda bem. Olha só. Ai, meu Deus. Que medo. Não, 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 não. Ele tá perdendo a mão do controle. Ai, que perigo, Leopoldo. Calma, calma, calma. Tô voltando, tô voltando. Consegui, 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 consegui. Esse carro é extremamente perigoso, Leopoldo. Meu Deus do céu. Onde é que você tá indo? Pronto. Pronto, Leopoldo. Estacionei. Você bateu o carro. Olha como é que você deixou ele. Ele deve valer o quê agora? Dez reais, né? Parando pra pensar. Eu acho que é por isso que eu não tirei carteira até agora. Ah, eu também não, mas... Não, eu tirei, na verdade. Tirei semana passada. Tá. Não gostei desse carro, não. Ele é muito perigoso. Ele é o menos pior, mas... Sei lá, Leopoldo. Eu até tenho dinheiro pra comprar, mas eu achei ele muito perigoso. Você não tem um outro carro aí que seja, tipo, exclusivo, top de linha aí, que não dê nenhum problema? Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus papéis. Tá bom, então, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Você não gostou do carro de 10 mil? Também não gostou do carro de 10. Não, não gostei, não. Deixa eu ver esse carro aqui por enquanto. O volante vira. Tá interessantinho aqui, então. Achei um carro pra você, eu acho, Akira. Carro de 10 reais, ele é um carrinho demais, né? Achou? Eu acho que sim. Talvez você goste desse carro, apesar de não ser... Nossa, um carro que acabou de ser lançado, mas ele é bem legal. Tá bom, e onde é que ele tá, então? Tá bem aqui, ó. Aonde? Bem aqui, bem aqui. Eu vou colocar ele pra você aqui, ó. Uh! Aonde você tá? Você achou? Deixa eu ver. Aqui! Ele é laranja? Ele é da cor do meu canal? A cor dos meus olhos combina com os meus olhos esse carro. Não, esse carro aqui eu acho que vai ser muito bom. Olha a frente dele, que top! Caramba, meu Deus do céu, deve ser muito bom esse carro. Deixa eu ver aqui se o volante vira também. Eu não consigo entrar nesse carro, você deixou ele trancado. Ai, foi mal, Akira. Peraí, Lepral. Você pegou da concessionária e não te deram a chave ainda? Pensando bem, eu não apresentei pra ninguém esse carro ainda. Ah, meu Deus do céu, eu nem consigo entrar. Peraí, eu tenho outro carro pra você. Eu tenho outro carro, você vai gostar. Ai, meu Deus do céu, não tem um banquinho aqui? Eu vou até sentar aqui, porque até o Lepral conseguir, me convencer a comprar um carro. Esses clientes, esses vendedores incríveis aí que nem sequer tem produto pro seu cliente. Deixa eu ver então. Cadê? Ah, com certeza que você vai querer levar. Tá bom então, deixa eu ver. Tá preparado? Eu acho que não, mas vamos ver. Ele é um carro ainda que temático. Temático? Ele vai levar mais dinheiro. Se liga nesse carro. Que que é isso? É uma caminhonete? Que carrega o quê? Mano, peraí, ela carrega... Quando eu fiz a compra desse carro pra vender, ele já vem com essas coisas, eu não sei o que não. Mas ele... É, ele é bonitinho. Vamos ver então se ele é bom, Lepral. Sobe aí, vai. Vai devagar. Fazer um test drive. Vamos lá, vamos lá. Ah, cheiro de novo. Tá tudo em ordem. Vai devagar, Lepral, pelo amor de Deus. Só não derruba ele na piscina, velho. Ai! Ai! Calma, esse carro não corre muito, não. Ele vai até tranquilinho. Olha só, você vai dirigindo de boa. Ai! Tranquilo, ó. Não vou voltar pra cá. Eu não tô me sentindo muito seguro, não. E sobre esse carro, não, Lepral. Ai, caramba. Beleza. Pode parar. Breca, 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 breca. Pronto, pronto. Meu Deus. Bem estacionado. Muito bem estacionado, por sinal. Ai, tá. É o menos pior de todos. E eu vou te querer te ajudar. Quanto você acha que vale aquele carro ali? Hum... Que tal os 100 mil? 100 mil? Eu te pago 64 reais. Eu lembrei. Eu lembrei de um carro, Kira. Quem? Eu lembrei de um carro. Não, mano. Eu quero fechar com esse aqui. Pelo amor de Deus. Você já tá querendo me matar. Eu vou te dar aqui 64 dinheiros e tá tudo certo aqui, beleza? Aquele carro é meu agora, tá? Tá, tá bom, velho. Eu acho que é justo. É porque eu meio que empatiro ali, mas tudo bem. Como é que eu vou tirar esse carro daqui agora, Lepral? Meu Deus do céu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí